Música Em 1995, o Fábio Júnior fez muito sucesso com a canção Alma Gêmea Lançada no seu disco do ano anterior A canção se tornou obrigatória no repertório de seus shows E já foi regravada em versões ao vivo pelo menos mais 4 vezes pelo próprio Fábio Júnior O que pouca gente talvez não lembre ou não saiba É que a canção Alma Gêmea é de autoria de Haroldo Alves Sobrinho Que é muito mais conhecido como Peninha Que já teve inúmeras de suas composições gravadas por artistas famosos Por causa do sucesso de Alma Gêmea, em 1995 O produtor de Fábio Júnior, Guto Graça Mello Pediu a Peninha que fizesse uma outra canção Porque ele queria que essa canção fosse incluída no próximo álbum do Fábio Júnior Peninha atendeu o pedido e enviou a canção sozinho Mas quando Fábio Júnior conheceu a composição, ele teria dito Abre aspas Não gostei, não é isso que eu quero Fecha aspas Guto Graça Mello ainda tentou convencer Fábio Júnior a gravar aquela canção Dizendo que ela tinha de tudo pra virar um hit Mas não adiantou Fábio Júnior não quis saber da música O próximo disco que o Peninha produziria Depois daquele do Fábio Júnior Seria o de Sandra de Sá Lançado em 1996 E ali o Peninha apresentou a canção A Cantora E diferente de Fábio Júnior Ela gostou Gostou e gravou Sendo um sucesso tão grande Que tocou em muitas rádios pelo Brasil E alavancou as vendas daquele disco de Sandra Sá Contabilizando 800 mil cópias Numa época em que ela estava fazendo pouquíssimo sucesso na carreira Peninha chegou a ligar para Sandra em dezembro Só para agradecê-la pelo Natal Gordo que ele teria naquele ano Graças a gravação de sua música Que lhe rendeu muitos dividendos por conta dos direitos autorais Tim Maia ouviu a versão de Sandra de Sá pela rádio E gostou muito daquela música E também gravou a sua versão no álbum de 97 Com autorização de Peninha, claro Mas essa versão, embora seja muito bonita É pouquíssimo conhecida pelo público brasileiro Se tem uma coisa que gostaríamos muito É que você nos ajudasse a fazer com que este canal Fosse conhecido pelo público brasileiro Olha, começa assim Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Dá like nesse vídeo Dá uma olhadinha nos outros Temos muitas histórias curiosas Para que você saiba e ouça aqui no nosso canal Dê suas sugestões e compartilhe o nosso material Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube Voltando à história da canção Outro artista que gostou muito dela foi Caetano Veloso Após ouvir a versão de Sandra de Sá na rádio E aí ele falou Poxa, quero gravar essa canção também Depois ele acabou tendo conhecimento da versão de Tim Maia E ficou até um pouco intimidado Quando ouviu a canção naquele vozeirão Mas como a canção de Tim não havia feito tanto sucesso Ele resolveu fazer uma versão intimista Bem a seu estilo Que entrou na trilha sonora da novela Suave e Veneno Que vendeu mais de um milhão de cópias E a versão de Caetano ganhou as rádios Se tornando um sucesso ainda muito maior Que a versão de Sandra de Sá Outros artistas também gravaram sozinho Como por exemplo ele, Mar Santos e Paulinho Mosca A canção, veja só que curioso Foi inspirada numa briga de namoradinhos adolescentes A sua filha, Clariana A filha de Peninha, claro Na época, apenas com 14 anos Estava ao telefone discutindo com o namorado Peninha percebeu que a filha não estava bem E foi conferir o que estava acontecendo Ouvindo a conversa pela extensão Certa vez ele disse Achou invasivo Mas quando a gente gosta É claro que a gente cuida E foi inspirado nos sentimentos Daqueles dois pombinhos em conflito Que nasceu esta canção De grande sucesso Conta-se que o relacionamento de Clariana Entre idas e vindas Durou mais de 5 anos Ela mesmo já disse Que sempre que o Cavazal brigava O namorado colocava a música E lhe dizia Pense bem Porque a canção foi inspirada naquela relação Entre dois adolescentes Peninha pensou que tivesse feito uma música teen Mas a verdade é que essa canção Conquistou os corações De muitos brasileiros E se tornou uma das Músicas mais conhecidas Aqui no país E provavelmente o maior sucesso Na carreira do compositor Sozinho Ouça as versões Que estão Nas descrições Deste vídeo As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Estou me sentindo muito sozinho Sou e quero ser o seu dono Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto